Olá pessoal, meu novo projeto pessoal Sistema Inteligente de Detecção de Eventos Anormais em Vídeo Esse primeiro vídeo é um exemplo de evento normal Um carro passando na rua, você vê ele passa normal sem nenhum problema Vou parar o programa aqui agora Vou rodar outro vídeo Agora que é um evento anormal Que é um evento que eu estou jogando a garrafa de água para cima Vamos lá, vou dar o pop-up do vídeo agora Esse é um vídeo anormal Então está lá Estou em frente da minha casa jogando Começa a detectar o evento normal Está lá Pode ver que não é um sensor de movimento Ele é um sensor de eventos anormais Somam a mostra Ou para Isso aí começou É um sensor de 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 um sensor de